Essa aí é a professora Milage. Hilari, a merda estudiosa. Maria, a popular. Olha o outro, o banho até. Foi bom, hein? Esse é o banho até. Is the E.L. Home o mais bagunceiro da sala? Faz a aula. Que bem, que bastante. Gente, para aí, por favor, guarda o telefone. Gente, as aulas que a gente começou, né, ontem, hoje é o primeiro dia de aula. Vocês estão animados? Não, eu não estou. Sim! Não. Você está animado? Quem está animado? Põe a mão. Gente, você está bom, né? A gente rola. Você vai sair do salão. Gente, agora eu vou fazer a chamada aqui para ver se todo mundo... Rio de Janeiro, presente. Maria, presente. Matheus, presente. Rômulo, presente. Rômulo, presente. Rômulo, presente. Eu quero que vocês façam resumo de como foi a história de vocês. Eu quero que vocês façam resumo de como foi a história de vocês. Tá entregando Essa folhinha Pega o lápis de vocês Pode começar Aí depois Eu vou copiar aqui no quadro As coisas Pega o lápis que eu joguei aí em você No lápis E vocês vão O que vai fazer? É pra vocês resumir como que foi a fé de vocês Não Gente, não pode brigar É o que eu ganhei Tudo que você fez na fé Porque você ganhou Pra onde você viaja ou não pode sair Não, Renan, isso é perigoso Não faz isso, não Deixa eu passar Não deu pra ler muito bem Mas eu fiz mais ou menos aqui É porque eu não trouxe o meu estojo mesmo Tá aqui, ó Acabei, professora Eu ganhei um iPhone e um carro zerado Uau Nossa Me peça calatinho aqui Não Com todo mundo acabar Não vai mexer no celular mais Ah, eu não quero fazer nada também Nossa, merda Você perdeu 10 pontos por causa disso Da Da Uma Amiga, não dá pra me falar agora Porque eu estou na sala de aula E a professora é na sala de aula Vamos, sossega, saia aqui Cabe o diretor aí E você não é pra me falar Me dá meu celular Guarante o telefone agora Não Gente, esse vídeo aqui nós estamos Explicando o que não pode fazer na escola Então não use o celular na sala de aula Se o professor não deixar, foi isso aí Professora, acabei Tá Obrigado Gente, agora Vou estar aqui Agora a gente vai para a aula de matemática E vocês todos vão ter que copiar na folha E depois responder E trazer pra mim E depois, quando todo mundo responder Eu vou passar o resultado, né? Porque você não pode falar Tá bom Eu vou dar a você aqui Obrigada Obrigada Você Cadê meu lápis? Cadê meu lápis? Serve aquele ali, ó Você botou pra voar Eu vou fazer, gente Aqui agora E Espera Eu não vou fazer Agora eu vou começar aqui Fazer uns pontinhos Vamos botar a data de hoje Qual que é a data de hoje, gente? Dia 8 de quinta-feira Dia 8 de fevereiro Tá Obrigada E professora Esse lápis tá muito ruim Me empresta um Eu não tenho lápis Eu estou satanês Me empresta um lápis Pode usar Pode usar Qual que é a coisa que você põe? Qual que é a coisa que você põe? Qual que é a coisa que você põe? Projetor Projetor Pula linha Ou não? Não sei se quiser deixar o cardápio Você vai te mostrar Dois mais dois Sete Eu prefiro que você Pula linha Tá bom, gente? Começo Cinco mais oito Vinte e três Sete mais sete Vinte e nove Sou diferente Deixe pra você Gente, tá muito fácil Você tá tudo Quem tacou, Zavalimim? Quem tacou? Agora fica todo mundo quieto, né? Quando eu descobrir quem tacou Eu vou ir direto pra diretoria Ai, agora Ai, a tia não tá olhando Vou colar Tia Oi Aqui, ó Ela tá colando Não? Quem tá colando? Você é uma mentirosa Você pegou Você é uma mentirosa O tia, seu lado Ela tava aqui Ela pegou Tava colando Não tem nada aí, não É, não tem nada Ela tá só guardando De jeito Fazendo a sua mentirosa Gente, agora nós vamos Barulho na frente Marinha, já mandei Você é guardar o celular Calma aí Que eu já tô acabando Aí depois o tempo A gente vai poder Calma aí, Tia, então Não faz a três A cara não Que bebê chato Abre o meu cadinho Gente, eu continuo Vocês tão entendendo Minha letra? Sim Não acredito que o Juan Não está dormindo Ei, você não tá na sua cama Você tá em casa Ei Galerinha, não pode dormir Em sala de aula Gente, agora é Quanto de menos Eu vou explicar Que é útil, tá bom? Tá bom Essa aí é a última? Quem tacou a bolinha de papel? Quem tacou a bolinha de papel? A gente vai pra frente E agora vai pra frente E agora vai embora Ele O que tá acontecendo? Ele tá acabando a nós Mas ele já foi embora Graças a Deus A diretora já deixou a suspensão aí A diretora já deixou a suspensão aí Agora vamos continuar Gente, já acabei Tá bom? Eu vou esperar você Tia, se ela estiver igual a minha Muito caro Vamos lá Muito fácil, né? O resto O resto Oito 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 Eu não tô colando Eu tô fazendo atividade Eu tô fazendo atividade Daiane de casa Não pode colar pelo telefone Quando a gente estiver Tô fazendo prova, tá vendo? Terminei Terminei Pode me dar aqui, gente Checa, é As duas tiraram dez Parabéns Obrigada Agora a minha rainha Tá muito legal Pra vocês Vamos lá Todo mundo faz essa, né? Olha o que eu faço Não 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 Preste atenção aqui Quero que agora a minha rainha responde Quanto que é dois mais dois Maria Que Cega Ah Quanto que é dois mais dois Quatro Soltou Hillary Quanto que é cinco mais oito Quanto que é cinco mais oito Certo Lulio Hillary Quanto que é sete mais sete Sete mais sete Quanto que é nove mais oito Quanto que é sete Tá bom Foi isso aí Vocês já acertaram E agora Esse daqui que circula o número Vamos ver se vou fechar A Nove Três Sim B Nove C Não E Não Um Sim A Y Não E O 5 K Não Zero Sim Dois H Não Seis Sim C Não É Parabéns Agora a gente vai aqui de quantia de menos Vamos lá Dois menos um Dois menos um Um Quanto que é três menos um Dois Nove É setenta e um menos três Quanto que é Gente Quanto que é Quanto que é Seis 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 Oito Qual que é Trinta e três Menos três Trinta Parabéns Já acabamos Então é isso aí Tá Pode ir embora Vocês estão liberados Eu tenho que ir Porque Eu já tenho que ir Tia Porque Eu tenho que fazer o cabelo Porque ele tá um pico Tchau 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 Você tem alguma coisa? Não Não Vou dar pra subir até o carro Tchau 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 Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Gente Não fazem essas coisas Que eu falei Que não pode fazer Tá bom Só de aula Faz coisa boa Pra alegrar o professor A mamãe e o papai Tchau Tchau